Os lagartos são considerados répteis de sangue frio, por isso a maioria deles procuram lugares quentes para viver. A maior espécie de lagarto pode atingir até 3 metros de comprimento, e trata-se do famoso dragão de Komodo. Mas o fato curioso é que se um lagarto ficar em alguma situação complicada, como por exemplo se alguma fera tentar devorá-lo, ele poderá facilmente se separar de sua cauda. Essa é a lagartixa diurna de Madagascar, chamada de Mr. G. Um certo dia, seu dono viu seu animal arrancar a própria cauda. O animal provavelmente se machucou e ficou com este hematoma exposto. No dia seguinte, o lagarto simplesmente arrancou a parte danificada da cauda e então a comeu, algo bastante peculiar da espécie. Há uma razão válida para os lagartos comerem suas próprias caudas. O rabo do animal possui até 60% das reservas de gordura do seu corpo, onde ficam armazenadas a maior parte da fonte de energia desses animais. As lagartixas, que podem viver sem comida por até 90 dias, mal chegam aos 50 dias sem a sua cauda. É por isso que muitos lagartos, quando perdem a sua cauda, logo após tentam encontrá-la para comê-la e recuperar sua energia. Se livrar da cauda é uma decisão consciente do lagarto. Ela não cai sozinha. A partir disso, surge um questionamento. Existe algum limite de vezes que um lagarto pode se desfazer da sua cauda e fazê-la nascer novamente? Bom, o lagarto vive em média cerca de 4 anos e, para sua cauda crescer, leva cerca de 4 meses. Isso significa que o número máximo de vezes que esse animal pode fazer esse ciclo de perder e recuperar a sua cauda são 12 vezes. Mas tudo depende do tipo de lagarto, do ambiente e da sua saúde. Ao contrário da cauda antiga, a nova é composta de músculos e cartilhagens que se fixam nas vértebras restantes. É impossível simplesmente quebrar a cartilhagem, em qualquer lugar que ele quiser. Portanto, cada nova cauda se romperá cada vez mais perto da sua cabeça. Imagine que o lagarto está com muita fome e resolve soltar sua cauda para depois comê-la. E então ele percebe que esta foi a sua última cauda. Por conta disso, muitas vezes, você pode acabar encontrando o lagarto sem a sua cauda. Você conhecia esse fato interessante sobre os lagartos? Conte aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!